Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindo à nossa família Um Pouco de Tudo. Pra quem não me conhece, meu nome é Sueli Milk, seja muito bem-vindo. Hoje, gente, eu estou aqui pra fazer uma receitinha pra vocês, tá? É uma receitinha bem simples, eu acredito que muita gente aí até faz, já fez, mas eu quis compartilhar com vocês hoje, fazendo uma jantinha aqui e uma receitinha que pra mim é novidade, né? Não sei pra vocês. Então, o que nós vamos precisar, gente? Ó, aqui tem, eu vou fazer carne moída com batata, deixa eu pôr um negócio embaixo porque tá meio que, ó, eu dei uma enxaguadinha nela, né? Na carne moída, tem meio quilo de carne moída ali. Vamos usar batata, já deixei cortadinha também, ó, tudo em pedacinho. Carne moída com batata. Faz tempo, gente, que eu não como e eu tava com vontade, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer uma receitinha. Mas o foco da receitinha hoje não é a batata com a carne moída. Eu quero mostrar pra vocês uma receitinha, gente, de quiabo frito. Aqui tem bastante, mas eu não vou fazer tudo, tá? Eu vou tirar um pouco e vou guardar porque é muita coisa, né? Pra fritar aqui. Então, eu vou fritar só metade disso daqui. Vou mostrar pra vocês o que que nós vamos usar pra temperar, como você vai ver o passo a passo aí de tudo. Então, o foco vai ser o quiabo frito. Eu vou usar, aqui tá os temperinhos que eu já deixei preparado aqui, ó, que é a cebola com o alho, né? Que eu vou estar usando aqui na comida de hoje. Já triturei aqui dentro, ó, um tomate com um pedaço de pimentão vermelho pra colocar na carne moída. Aqui tá meu arroz já lavadinho também, que eu vou fazer uma arrozinha. Aqui tem um tomatinho que eu vou estar fazendo uma saladinha, vou deixar ele do lado. E aqui a minha água já ferveu pra poder fazer o arroz. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou preparar ali também, tem os temperinhos, gente. Sal, tá? Eu tenho aqui o chimichurri, o temperinho do Edu Guedes, tá bem pouquinho aqui, preciso pegar mais. Ah, tem aqui em cima também, ó, o meu açafrão, que a minha comida não pode faltar, açafrão e também o colorau, tá? E esse daqui, ó, é um temperinho da... É um outro temperinho, gente, que a gente compra na feira, ele vem assim, é quase igual o da Ana Maria Braga, mas eu não sei se é, porque eu tirei o nome e coloquei nesse potinho aqui, ó. Ele vem um monte de coisa junto, então ele tem até açafrão junto. Então, quando eu coloco ele, eu não coloco açafrão. Tem aqui, é, orégano, né, que nós vamos estar usando também pra temperar o quiabo. E o que mais? E o sal e o óleo, tá? Também vamos estar usando o óleo. Então, o que que nós vamos fazer aqui primeiro de tudo? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar, gente, o arroz no fogo, tá? E vou colocar a carne moída e vou dar uma fritada nela. Depois eu venho mostrar pra vocês os temperos que eu estou colocando. Ó, gente, voltei aqui com vocês pra falar que nós vamos usar um creme de leite também, tá? No quiabo. E aqui, gente, ó, eu vou usar banha, tá? É uma banha aqui que eu, quando eu faço, é, como é que fala? A gente faz torresmo, faz costelinha, aí a gente pega e usa, né, a gordura pra tá cozinhando as nossas comidas. Então, aqui eu vou estar usando, né, na minha panela aqui, ó. Deixa eu abaixar o fogo aqui. Essas panelas aqui, gente, elas cozinham muito rápido. Aqui eu vou pôr o meu arroz. Se eu vou pôr o arroz, depois eu volto aqui. Gente, ó, já coloquei aqui o meu arroz no fogo, né? Arroz eu sempre, né, já, vocês já viram já como que eu faço. Então, aqui eu vou fazer a a carne moída com uma batata. Vou pegar aqui uma colher, ó, vou colocar um pouquinho desse, dessa banha aqui. Vou colocar os temperinhos. Vou pegar uma colher. E aí eu dou uma fritada, gente, com a cebola, né? Agora eu vou colocar a carne moída. Aqui eu deixei uma água fervendo, porque eu gosto, assim que eu coloco os ingredientes e tudo, eu coloco a carne, né, deixa ela cozinhar um pouquinho. Aí, depois de uns dez minutinhos, mais ou menos, que ela tá cozinhando, eu coloco a batata. Por que que eu coloco a batata depois? Se eu pôr pra cozinhar junto com a carne, ela fica muito mole e ela fica tudo, é... como é que fala? Mistura muito com a carne, então, não fica... eu... é bom, mas eu gosto de pôr depois pra ela ficar com uma textura melhor, né? Não fica assim tão cozida e derretendo. Então, eu vou fritar aqui, gente, ó. Ó, vou pôr todos os temperinhos, vou pôr aqui, ó, aqui, ó, vou pôr isso aqui, ó, um pouquinho de açafrão, não pôr muito, não, pôr mais ou menos, porque eu vou pôr aquele outro tempero que já tem um açafrão, que é isso aqui, ó. Deixa eu fritar um pouquinho a carne e depois eu coloco a água pra cozinhar. Então, eu ponho sal também já, né? Eu ponho pouco, gente, porque essa banha aqui, ela já tem um pouquinho de sal, né? Porque já foi feita a costelinha, então, ela já tem um pouquinho de sal. Então, eu vou pôr bem pouquinho. Vou fritar aqui, depois eu venho mostrar pra vocês. Gente, vim mostrar aqui pra vocês, ó, acabei de colocar a batata, tá? Já tinha, é, como é que fala? Deixei 10 minutos, tá? Cozinhar a carne moída, pus a batata, os temperos, agora, né, pus um, mais um pouquinho de água, bora deixá-la cozinhar por completo. E aqui tá meu arroz também, quase seco já, já pus um pouquinho de água, baixei o fogo, agora eu tampo. E eu vou agora preparar o quiabo pra gente estar fritando. Gente, ó, aqui eu coloquei o meu quiabo, ó, quiabo. Deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês verem, peraí. Ó, gente, aqui tá o quiabo. Eu vou colocar a latinha, a caixinha de creme de leite. Deixa eu pegar uma, deixa eu ver aqui, pra tá cortando. Ó, eu vou despejar o creme de leite aqui, ó, em cima do quiabo. Botou toda essa caixinha aqui. A caixinha é 200ml. Agora, eu pego uma colher e vou mexer bem esse quiabo aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou pôr o outro quiabo aqui junto. Porque eu tô vendo que é muito creme de leite pra pouco quiabo. Peraí que eu vou pegar o resto do quiabo ali. Gente, ó, eu peguei uma tampa, tampei aqui, ó, e dei uma boa sacoalhada. Assim, como essa vasilha minha aqui não tem tampa, então eu peguei uma tampa e pus aqui pra sacoalhar bem o quiabo. Então eu pus todo o quiabo que eu tinha aqui, ó. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui, ó. Deixa ele reservado ali. Agora, nessa vasilha, gente, eu coloquei 200ml de farinha, tá? Uma xícara de chá de farinha. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó. Vou pôr no óleo mesmo, ó. Um pouquinho desse tempero. Vou pôr o orégano. Ó, o meu óleo já tá esquentando ali, tá? Orégano. A gosto, tá? Não tem medida. E eu vou colocar uma colherzinha, ó, uma colher dessa aqui de sal, mas bem rasa, tá? Ó, uma colher de sal. Ó, ficou assim, ó. Vou colocar um pouquinho desse... Isso aqui não. Vou colocar um pouquinho desse afrão. Um pouquinho desse afrão. Peraí, deixa eu erguer aqui. Gente, eu ergui aqui, né? Tinha abaixado muito a minha câmera. Ó, então fiz todas as misturas aqui. Agora, o que que eu faço? Eu pego o quiabo, ó, que eu coloquei aqui. Vou colocar dentro dessa tigela aqui, ó. Mas eu não vou colocar tudo, não. Eu vou fritar um pouco só e deixar o outro aqui reservado pra eu fritar depois. Se precisar de mais farinha pra esse aqui, ó, aí eu coloco mais farinha aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele ali, só que esse aqui, ó, ele tem a tampa, ó. Eu vou tampar aqui. E vou chapalhar. Ó, ficou assim. Olha aqui, deixa eu mostrar, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr pra aqui, fazer aqui uma boteira. Deixa eu dar uma enxagadinha nela. Aqui, gente, peguei isso aqui, ó, né? Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar na frigideira, porque o óleo já tá, não tá tão quente. Ó. Vou colocar tudo nisso aqui. Vou erguer o fogo, ficar baixinho aqui, ó. Olha aqui, gente, como que tá, ó. Então, eu vou deixar ele fritar agora. E ele tem que ficar bem crocante, né? Bem fritinho. Então, eu vou deixar fritar e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Eu vou tampar aqui e vou abaixar o fogo, porque essa panela aqui, ela cozinha muito rápido. Pessoal, ó, já tá assim, ó, bem coradinho. Eu já experimentei um, tá bem, bem cozidinho. Ele cozinha e frita no mesmo tempo, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, e vou colocar aqui numa baixela com papel, né? De corretura. Então, eu vou tirar aqui. Ó. Eu vou tirar tudo aqui, gente, depois eu volto mostrar pra vocês ele, com a carne moída, tudo prontinho, tá? Ó, gente, a carne moída ficou pronta, com batata, ó, ficou assim, tá? Então, ela é... Tem gente que gosta de pôr colorau, colorau não, gosta de pôr massa de tomate, essas coisas eu não gosto. Eu gosto dela assim, sem massa de tomate. Pôr massa de tomate, tira todo o gosto, né, da... Massa de tomate, pra mim, é só no molho, quando vai fazer macarronada. Então, tá assim. Agora, eu vou colocar no prato o meu arroz também, ó, já tá pronto, ó. Que lindo que ficou. Eu vou pôr no prato a minha comida e volto mostrar o meu prato pronto pra vocês. Ó, gente, fiz o meu prato assim, ó. Eu não pus o quiabo aqui do lado, pra ele não murchar, né, que era ir pegando aqui pra ir comendo. Então, ficou assim a nossa janta, aqui uma saladinha de tomate com cebola roxa e um suquinho também, ó. Suquinho de uva. E ficou assim, tá, gente? A nossa janta. Espero que vocês tenham gostado aí da receitinha. E a pergunta, gente, que eu faço pra você, do nosso desafio, qual é o prato que você mais gosta? Qual é a comida? Prato, você vai falar assim, ah, eu gosto mais de prato de vidro, né, piadinha, hein? Qual que é a comida que você mais gosta? Você pode falar assim, ah, eu gosto mais de lasanha, eu gosto mais de macarronada, eu gosto de frango assado, eu gosto de frango cozido. Aí você vai falar pra mim, qual é a comida que você mais gosta? Aí você vai escrever aí nos comentários, tá bom? Então, essa é a perguntinha. Então, beijos pra todos, fiquem com Deus. Pessoal, eu vim aqui, eu esqueci de falar algo pra vocês, a hora que eu tava finalizando o vídeo, que esse, o quiabo, gente, ele fica, ele não fica duro não, tá? O que fica crocante nele é o que nós colocamos, que é a farinha, que eu preparo o dele todo. Mas ele fica bem molinho no meio, nossa, uma delícia! Então, era isso, eu voltei aqui, eu falei, eu esqueci de falar pra eles como que ficou, como que fica o quiabo dentro, né? Às vezes a pessoa pode achar que ele fica duro, mas não fica, ele fica bem molinho dentro, o que fica crocante é as coisinhas que a gente empanou ele, tá bom? Então, vamos lá.